Olha, a Kelly Moraes vai agora trazer informações sobre a abertura das inscrições para o vestibular. Eduardo Santos e nós viemos aqui até a Universidade Estadual de Maringá para contar que começaram as inscrições para o vestibular, um dos mais concorridos do país. Pois é, e as inscrições podem ser feitas no site da instituição até o dia 4 de outubro. E o valor da taxa é de R$ 150,00. Ao todo, são oferecidas 1.500 vagas para os cursos de graduação. E as provas acontecem em dezembro. Kelly Moraes para o Tribuna da Massa.